Olá pessoal, sou José Carlos do canal Senhor Estilingue, vou fazer um teste na gelatina usando um estilingue com mangueirinha, mas da Terabande, a melhor que tem, contra um também da Terabande preta, com disparo em butterfly, essa aqui tem 3x2,5 e 24 de puxada, sem contar com as amarras, aqui ela está com 22 de puxada, essa aqui, então vamos ver o que vai ocorrer, também estou curioso para saber o resultado. A munição que vou usar é de 8mm, chumbo, a distância é curtinha mesmo, vou puxar o que eu puder isso aqui, porque ela é dura, atravessou a gelatina, saiu aqui, deu aqui e atravessou, vamos ver com essa outra aqui, atravessou com folga, porque ela deu aqui atrás, puxa, acertei no meu elástico aqui, então vou inverter aqui, para deixar ela mais com mais, digamos, material para ser ultrapassado, então vamos com essa aqui novamente. atravessou também, atravessou, vamos com a, com a em butterfly. atravessou com, com folga, vou dar mais um com essa, tem uma parte mais dura do lado direito que não houve nenhum impacto ali, mesmo resultado, as duas ultrapassaram, então aqui não deu para ter um resultado, digamos, qual que é melhor, porque as duas ultrapassaram, então eu tenho que fazer uma gelatina, bem maior, bem grande, para mim realmente ver onde vai parar uma com a outra. agora eu vou fazer mais um, dois disparos aqui, já que eu estou, aproveitar aqui, já que eu estou com essa gelatina aqui, fita terabande preta, dois e meio por dois, e a terabande azul, dois e meio por dois, essa aqui em três quartos de butterfly, e essa aqui total, vamos ver também se vai ultrapassar ali, tirar esses meus tilinhos daqui. vamos com, em três quartos de butterfly primeiro, também ultrapassou, vamos ver essa aqui, esse aqui é o butterfly total, também ultrapassou, vou dar mais dois, um de cada nessa outra posição aqui, ultrapassou, 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 bom agora, eu não sei, ou meus tilinhos são super potentes, ou essa gelatina, não está tão densa, mas, já está, bom, todas elas ultrapassaram, então eu não cheguei a um resultado definitivo, para me dizer, essa ou essa ou aquela é a melhor, eu vou fazer uma outra gelatina bem grande, como eu havia comentado agora, e para mim ver o resultado, para mim dizer para vocês, o resultado final, qual fita ficou melhor, que tem duas, fita terabande preta, conforme a medida, uma com três e meio, desculpa, três por dois e meio, e outra, dois e meio por dois, então eu tenho que fazer um outro vídeo aí, para mim, chegar ao resultado final, então hoje era isso aí, até o próximo vídeo, um abraço a todos.